Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Corpus Christi, filme polonês indicado ao Oscar de Melhor Lunga Internacional, direção do Ian Comassa. E claro que em um ano tão competitivo, quando na pré-lista, por exemplo, ficaram para trás Bimpole, filme da Rússia, Atlantique, filme de Senegal, e na fase 1, filmes da América Latina, como Monos, mesmo o representante brasileiro, A Vida Invisível, existia curiosidade em torno desse projeto, que não era tão cotado assim durante a temporada, até porque tem uma pequena distribuidora nos Estados Unidos fazendo marketing. Mas eu posso falar que fiquei muito contente assim que os créditos finais rolaram, porque a experiência de Corpus Christi é incrível, e para quem gosta de longas construídas a partir de um protagonista forte, multifacetado, essa é uma excelente pedida. Para quem quiser ter uma base, eu vou deixar o trailer na descrição do vídeo, eu vou tentar concentrar minha fala com o menor número de informações possíveis sobre a trama, porque eu acredito muito que a construção ganha força com as pequenas descobertas e com os posicionamentos que o diretor vai fazendo ao longo do filme. Então, nós fomos apresentados ao jovem Daniel, interpretado pelo ator Bartosz Wilenia, que tem uma história e toda uma carreira no teatro polonês, e agora consegue seu grande destaque nesse papel, merecidamente, por sinal, porque ele está muito bem. Daniel, ele está preso, cumpre a sua pena, e ele tem um sonho, o sonho de se tornar padre. E é muito interessante que a proposta inicial do filme é mostrar como você tem toda a violência na prisão, e da mesma forma como o Daniel, ele tem um outro tipo de personalidade, é um perfil diferenciado que chama a atenção. Quando o Daniel sai da prisão, mesmo com todos os empecilhos que são colocados na história, ele realiza o sonho de ser padre, e isso não é novidade, claro, está na capa do filme. O diretor, no entanto, ele te oferece algumas perguntas, e essas perguntas são carregadas pelo espectador, e aos poucos você vai tomando conta delas. Por que aquele jovem quer ser padre? Como ele se torna o padre, ou seja, a análise do contexto, e quais as consequências do ato, o jovem ex-presidiário virando padre, para a sociedade, para o cotidiano, e como isso afeta as pessoas que acabam ouvindo os seus sermões. Corpus Christi, a partir do momento que posiciona, então, o Daniel como mentor espiritual da comunidade, ele faz a discussão de confiança, faz a discussão de fé, isso tudo tendo em conta a análise do cotidiano. Além da atuação do ator, que eu já destaquei, eu gostaria de destacar também o trabalho de composição estética, que é fascinante. Eu falei recentemente de Bimpol aqui no canal, que foi o candidato da Rússia ao Oscar, acabou não passando para a lista final, e eu faço a mesma referência de qualidade com Corpus Christi. Corpus Christi, ele começa com um abuso dos tons cinzentos, e na medida em que o Daniel vai crescendo como padre, vai crescendo nos seus sermões, as cores começam a tomar conta do filme. Então, no candidato da Polônia ao Oscar de Melhor Luma Internacional, você tem uma grande atuação, um grande trabalho técnico, uma direção extremamente segura, e uma história que, por incrível que pareça, é baseada em fatos reais. Eu confesso que fiquei muito curioso, fui pesquisar mais e descobri que existe esse fenômeno retratado em Corpus Christi, de fato, no país, na Polônia, na própria história da cultura polonesa. No entanto, como o filme tem uma grande introdução e eleva muito rapidamente o padrão de qualidade, você espera que a conclusão tenha o mesmo peso, o que acaba não acontecendo. Existe um esticamento da história e o alongamento de algumas cenas, isso fica evidente, o desfecho final acaba não tendo a mesma efetividade, tendo em conta também as questões que ficam abertas para o espectador. Ainda assim, o resultado final é ótimo, um grande filme, um grande candidato ao Oscar, nota 8, certo? Seria isso o meu comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!